Olá pessoal, olá a todos que assistem e me acompanham no canal Orquidário Roberto Filias sejam todos bem-vindos, bem-vindas, espero que o áudio esteja com um bom volume para vocês ouvirem bem e a imagem também. Bom, para quem está chegando por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda sou o Roberto, o próprio, o deficiente visual, dou dicas de cultivo aqui neste canal e mostro algumas florações, algumas coisas que faço aqui no meu cultivo de orquídeas, tem esse pequeno espaço que vocês estão vendo na frente aí e a parte aqui, algumas plantas do lado de fora e aqui onde eu estou aqui, vamos rodar, fazer o vídeo, vou mostrar para vocês agora em algumas florações aqui. Bom, começando aqui, eu tenho uma chuva de ouro aqui, que está com essa aça aqui que eu já mostrei para vocês em algum vídeo, para quem acompanha aí sabe, né? E está aqui com algumas flores já passando já, mas tem aí algumas florzinhas ainda, né? Chuva de ouro, essa beleza aí, essa lindeza aí que precisa de uma boa qualidade de iluminação para flores, sempre uma haste por ano e está aí solta, não está torturada. Aqui em cima da bancada, catiléia, não tenho nenhuma com flor, brotações e algumas espaca. Aqui eu tenho alguma octoméria, que está com alguma florzinha, só que são coisas minúsculas que eu não consigo mostrar corretamente para vocês. Sim, eu não sei se tem mais. Acho que não. Embaixo também eu acho que não tem. Aqui também eu acho que não. Deixa eu ver na outra de trás aqui que eu não reparei. Também. não. Pode ser que tenha. Mas não estou conseguindo observar. Se tiver uma florzinha ou outra, mas é aquele negócio que não dá para ver, né? Deixa eu ver daqui. Essa aqui é uma que sempre, eu venho falando para vocês, sempre estava com flor, mas dessa vez agora, ela está bem devagar. Quase não dá para ver floração nela mais, né? Mas enfim, aí tem uma outra bonita ali que vocês vão encantar quando vocês verem. Então, continuando andando aqui, vai ser um giro aí, para lá e para cá. aqui, essa, esse é um sítio. Baueri. Acha que eu queria ter torturado de novo, porque ela está caindo aqui, ó. Sinalzinho para as flores aqui. Eu tenho que arrumar a gente estrutural aqui, para não quebrar. Está toda golevada, ó. Tem que soltar lá para não evitar de quebrar. Aguardando a gente ver as florações aí. E a floração só vem no mês que vem, novembro. Certo? Aqui, é um catatante, que está começando a vinhoar-se. Não sei se eu vou mostrar algumas para vocês aqui agora, se eu vou conseguir alcançar para ver. Aqui já tem uma. Vamos aguardando, hein. O que está no fundo aqui, já tem. A gente vai ver do lado de lá. Aqui já é dele, ó. Esse tem um outro aqui. O que é que é que é? Esse aqui também, ó. É do de lá. Passando do lado de lá, a gente vai ver. Sim. Então, bora lá. Aqui, tem uma. Uma, 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 uma. Cadê que ele é planta? Essa pifernária, que está com essa flor aqui já passando. Eu já mostrei em alguns vídeos aí. A planta que vai ser replantada depois. Aqui, um dendróbio nobile. Está com as flores aí. Aqui, são duas plantas, tá, pessoal? É um cachepol lá de cá. E outro que está do lado de lá. Sim. Vou deixar vocês à vontade. Não vou nem levar a mão na planta, ó. Ela está perfumada. Aí, com algumas flores aí. Espero que vocês consigam alcançar aí, para estar vendo. E, já fiz aqui duas mudinhas dela aqui, que já está encomendada. Uma lá e a outra aqui. Bem pequenininha ainda. E aqui, o fundo, é o outro cachepol do outro lado ali, que eu vou mostrar para vocês lá. Alguns botões ali, algumas flores. E, voltar aqui. Tem aqui uma encíclia. Deixa eu levar a mão nela aqui, ver se eu encontro. Aqui, que está com essa haste aqui. Não sei quem ela é, hein? Vamos aguardar essa haste se desenvolver para a gente ver flores. Lá dentro da varanda, fora do arquidário, tem um dendróbio desse. Acabei de mostrar para vocês aqui, que está com flor também. E, vou pausar o vídeo aqui, tentar pausar o vídeo aqui rapidamente. Prévia da câmera traseira. Tocar duas vezes, pausar de recorde em vídeo, botão. Voltando aqui. Mostrando essa beleza aqui para vocês, ó. A Wanda Pérez, que começou a abrir esse botão. Pensando em que ele ia abrir. Cadê, cadê? E, cadê? Tá aqui. Já tem flores abertas aqui, que eu vi. Cadê, Maldão? Que eu vou passar também, que eu vou achar, para encontrar. Aqui está aberta. A festa querendo fechar já. E, deixa eu ver se tem mais alguma outra haste aqui. Acho que não, então vamos contar aqui quantas hastes são. Uma, duas, três, três, três. Vamos ver aqui se eu consigo achar as outras aqui. Um, quatro, pequenininha, cinco. Peraí, se eu não contei errado. Não, quatro é uma só. Aqui é uma. E aqui é outro, cinco. Isso mesmo. Cinco. Cinco haste. A Wanda Pérez aí, ó. Se vocês conseguem visualizar, é mais perfeito aí, ó. Sal pleno. Rego só de vez em quando. A planta já está enorme. Eu não consegui fazer o vídeo de replante, mas eu mostrei o replante depois em vídeo. Né? Está aí no canal. E está sendo cultivado aqui nesse vaso aí. E torturado para ela não tombar. Ao lado tem uma planta de dendróbio, um moscato. Que está começando a dar um sinalzinho ali, mas está muito lento ainda. Mas está mostrando para vocês. Então, vou pausar e vamos voltar lá dentro da orquidade novamente. Volto aqui, pessoal. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos caminhando aqui. E vou de um lado, depois volto do outro. Aqui eu tenho essa braçávula. Aqui já está com alguns dias aberta. Só no começo do mês de maio. E essa aqui já está aberta. Eu não lembro se eu mostrei lá em alguns vídeos, vocês dela já com flor. Ou só com botão. Vamos abraçar a bola. Não sei qual. Vou tentar girar devagarzinho, que eu achei pouco para vocês olharem ela aí, ó. O restinho da floração. Eu acho. Deixa eu ver se é a verdade que eu vou dizer para vocês. Se é o que eu acho mesmo. Deixa eu mudar a posição aqui. Deixa eu ver se é o que eu acho. Não, mas eu acho que já está tudo aberto mesmo. Ele falou que teria alguns botões aqui, mas eu acho que não. Então, braçávula. Primeira floração aqui no ortidário. Aqui a outra planta do dendróbio. E tem flores aqui. Cadê? Flores e botões. Esse eu acho que é o botão que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu acho que é o botão. Ou é o que? Não sei. Espera desenvolver. Aqui tem botão. Já tem botão. Dó. Aqui está aberta. Aqui tem botão. Da planta de lá. Né? Está aí. Esse dendô bem encantador. Eu considero assim. Aqui se lembra da bancada tem uma chilleriana. Com um botão aqui. Para abrir. Espero que quando der aberta eu consiga mostrar para vocês. E. Perdão. Vamos continuar para cá. Aqui são duas plantas. Não me lembro o nome. Agora de cabeça. Para mostrar um vídeo para vocês aí que eu ganhei da namorada. Essa aqui já está com o botão mais adiantado um pouquinho. E é outro no outro que eu checou aqui. Que está com a outra racha aqui. Um pouquinho atrasada. Né? Um nomezinho complicado. Mas eu não consigo lembrar agora de cabeça para mostrar para vocês não. Se eu me lembrando. Eu coloco no título do vídeo. Não. Perdão. No. Fixado nos comentários abaixo para vocês. Aqui o outro catatante. Mostra um lado de lá. Agora o outro. Aqui está com aquela haste grandona que viemos aqui. Já. E a outra haste aqui. Atrás aqui. Cadê? Cadê? E a outra haste aqui. E eu acredito que deve estar vindo mais algumas aí. Eu não observei. Mas eu acredito que sim. Sim. Para lá. Eu não tenho flores. Tem o botão. Não vou mostrar para vocês os botões agora. Deixar para o próximo vídeo. Vou mostrar aqui. Não vou nem falar qual é a planta, né? Aqui. É uma varneri. Era para ser alba. Como veio na plaquinha. Mas foi removida. A planta aqui. Eu sempre falei para vocês que é uma varneri alba. Varneri alba. Varneri alba. Esperando floreir. Esperando floreir. Pois é. Vem a floração. Só que deu tipo. Já até tirei a plaquinha. Aqui. Primeiro espato que floriu. Botou dois botões. E a última floração não aguentou muito. Então. Está aí a segunda frente florida. Vê se eu consigo mostrar dentro da flor para vocês. Que tem pessoas que gostam de ver, né? Espero que vocês consigam alcançar aí alguma coisa. A outra flor aqui. E a outra está lá do outro lado. Vou mostrar. Mirado. Aí eu vou ter um dentro do alba ali. Que está com quatro haste. Aqui tem um outro. Que está. Já está até com rotação nova subindo aqui. Que está com essa flor aqui. Já passando. Já mostrei aqui no canal. Não lembro o nome agora de cabeça. Então. Vamos continuar aqui. Antes que a câmera pede espaço. Eu coloquei um cartão de memória aqui. Não sei se vai aguentar. Vamos ver. O que eu tenho mais para mostrar para vocês aqui. Se ficar para trás. A gente faz um outro vídeo ali. Aqui algumas brotações somente. Aí. Tem uma xiliriana com formese com botão ali. Não vou mostrar agora. Aqui. Essa braçalva aqui. Eu não olhei não. Mas eu acho que ela está com alguns botõezinhos ali. Aqui tem uma outra também. Cadê? 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 Dbd. Aqui. Está vindo com duas artes também com botão. Não vou nem mostrar para vocês aí. Esses outros vocês vão conseguir ver. Mas vamos lá ver floração. Aqui em cima da bancada. Aquela varneira antiga minha aí. Para quem acompanha no canal aí mais antigo e sabe que eu tenho. Da florida. Essa ponta depois ela vai ser replantada. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma flor para vocês aqui. Aí eu nem contei quantas flores, né? Vamos ver se eu consigo contar aqui. Uma, duas. Uma, duas. Três, quatro. 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 Cadê a outra frente? Aqui. Xoxô. Uma. Então vem duas, cada uma. Duas aqui. Duas aqui em cima. E duas aqui. Seis flores. Três frente. Nessa eu não contei errado. Andamos com duas flores. Sim. O varneira tipo. Ou o warner tipo. Você escreve o warner e você fala varneira. Certo? Então, virando aqui. Eu tenho aqui num cachepozinho aqui. Uma chileiriana com floribésia aberta. Vê se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Cadê? Não sei se eu consigo agirar esse cachepozinho aqui. Porque estamos prendendo ele aqui. Não, soltou. Vamos ver se eu consigo virar ele aqui. Para mostrar para vocês. Cadê a flor? Cadê? Hoje que eu fui ver que essa planta não estava com flor. Que nem eu sabia. De vez em quando vem cá. Mas não vejo todas. Ah, eu não vou conseguir não. Cadê? 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 Se vocês conseguem enxergar aí alguma coisa, ó. É uma chileiriana com floribésia. Não vai ver dentro da flor, mas vai ver a flor ali. Sim. Algumas espatas vindo por aí. Algumas artes. E eu tenho... Essa aqui para mostrar para vocês. Eu não consegui tirar o cachepozinho da frente aqui. Mas vamos lá. ver se vocês conseguem visualizar alguma coisa, hein. Dá para ver? Espero que sim, né. É uma octoméria cilíndrica. Cilíndrica por causa da folha ser cilíndrica. Mas o nome dela mesmo, não sei. Eu chamo ela de... É... Octoméria cilíndrica. Agora ver se eu consigo aproximar de alguma flor aqui. Para vocês verem mais de pertinho. Como é. Aí tem perfume, tá. Se eu não estiver fazendo confusão com o perfume de Varneri. Ela tem perfume. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso aqui ao vivo para vocês. Vocês não vão ver não, tá. É. Pode ser que seja dela. Pode ser que não. Não, não está dando para sentir-se incorretamente, não. Tá. Ver se vocês conseguem enxergar isso daqui. Mínimo dos detalhes. Tá. É essa doceira aí que está florida, ó. Deixa eu afastar aqui para vocês aí. Octoméria. Eu não sei a identidade dela. De repente, se alguém subir aí, eu chamo ela de cilíndrica por causa do vegetal aqui. Mas se alguém subir o nome dela aí. Me dê um parecer aí nos comentários. O que é que vai? Ok. E eu vou ter um cataceto para simile com aço. Começando a aparecer o botão. Lá no fundo tem uma batistônia. Aqui tem aquele dendrobo que já floriu. E está vindo com dois botõezinhos aqui, ó. Dois aqui. Opa, opa. Um cachinho aqui. E tem um outro na ponta. Vamos ver se vai florear aí para a gente ver aqui no vídeo. Ok. Aí, mais para frente, tendo mais florações. Eu volto aqui para mostrar para vocês. Quase que eu engasei. Micro. Não consigo nem mostrar para vocês, né? Então, paciência aí. Só quando tem mais quantidade de flores que eu consigo mostrar uma florzinha ou outra em cada haste. É difícil estar mostrando para vocês. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando algumas florações. Espero que vocês consigam me entender aí. E aguardo vocês no próximo vídeo, né? Lembrando aí que eu sou deficiente visual aí. Para quem está chegando novo aí. Quem ainda não sabe e não conhece o canal. Já te convido a se inscrever no canal. Deixar o sininho ativado. Receber todas as notificações aí. Dê uma forcinha aí. E bate uma meta de lata, de like aí. De 100 likes aí nesse vídeo. Vamos lá. Quero ver. 100 likes nesse vídeo. Então, um abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.